Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos voltar a falar sobre os desafios do Atlético na temporada, que não são poucos. É um time que tem muitos desafios dentro de campo, né? São quatro competições, Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Mas entre esses jogos, entre esses adversários que vão fazer de tudo para vencer o Atlético, para eliminar o Atlético, o Atlético tem alguns desafios bem significativos. E a gente já falou mais cedo da questão de mudar a chavinha a todo momento, saber disputar uma Copa Sul-Americana que tem as suas próprias características, saber disputar o Campeonato Brasileiro que também tem as suas próprias características. Então entender o campeonato, entender o contexto do confronto, sempre estudando bem o adversário, é um grande desafio, não vamos falar que é algo fácil não, mas também um dos grandes desafios que eu tenho aqui, por exemplo, é sempre me manter coerente em relação à minha base argumentativa. Que eu mantenho vocês aqui porque eu produzo meu conteúdo sempre voltado ao argumento. Não adianta eu falar aqui de achismo, eu falo aqui de argumento. E quando a gente enfrentou o Inter do Abel Braga no passado, e a gente conseguiu quebrar a série de vitórias seguidas do Inter, eu falei, quanto mais um time vai ganhando, mais perto ele está da derrota. Porque vai ser muito improvável que seu time ganhe a temporada inteira. Vai ser extremamente improvável, extremamente difícil. Não que a gente não torça para isso. Mas se você não torcer para um dos melhores times da história do futebol, em algum momento ele vai tropeçar. Em algum momento ele vai, sei lá. Eu acho que o Atlético e o torcedor atleticano precisam estar muito cientes disso. Porque a invencibilidade, se eu não me engano, de 12 jogos, é muito boa. É muito boa. É uma sequência assim que eu não esperava. Eu confesso que eu não esperava. Obviamente, quem me acompanha sabe que eu sempre achei a aposta no Antônio, uma aposta extremamente coerente, olhando em volta o mercado de técnicos no futebol brasileiro. Extremamente coerente. Da mesma maneira que eu sempre achei nosso elenco bom. Inclusive eu valorizaria outras peças que não já estão mais aqui no Atlético. O Bissolio, o Iago. Porque eu acho que poderiam fortalecer ainda mais, dar mais número esse elenco. Mas beleza, o Atlético resolveu trabalhar com um número menor. Mas vem surpreendendo, cara. Vem surpreendendo esses números. Cara, 12 jogos de invencibilidade. Numa temporada que é tão difícil ganhar um jogo. Eu tenho acompanhado muito algumas entrevistas do Odair Helman, né. Se tem alguém que eu gosto de ouvir entrevista, é técnico. Técnico que tá ali no dia a dia, sabe o que tá falando. Enfrenta todas as dificuldades do jogo. E ele fala, cara. Vencer o jogo é um processo. É um processo. E o seu processo de dia a dia, de estudo, de adversário, de desempenho, de execução, de superioridade de ideias, precisa ser tão bom, que precisa superar outro processo do seu adversário. Que tem profissionais tão qualificados quanto você. Que trabalha tanto quanto você. Então, eu acho, eu não sei em que momento se imaginou que vencer um jogo é fácil. Nem do Paraná, nem do Azures, nem do Havaí, nem do Grêmio, nem da Transconiência. De ninguém. Ganhar é um jogo muito complicado. Ainda mais quando você tem na temporada, todos os pontos negativos que a gente vem tendo, né. Calendário extremamente apertado, dificuldade de tempo pra treinar. E o Atlético vem conseguindo superar essas barreiras, esses cones dentro da caminhada do Atlético na temporada. E como o Atlético vem conseguindo superar? Quais são os pontos fortes do Atlético na temporada, né? Eu acho que a gente precisa falar da força do elenco. A gente precisa falar da força do elenco. Que tem um time titular bom. A gente precisa falar que tem um time reserva bom. Em vários momentos tem terceiras opções tão boas quanto. Então, essa numerosidade no elenco, esse grupo de 25 jogadores que o Antônio bate tanto na tecla, é um grupo que dá uma sustentação pra você ter essa sequência. Porque você não vai obrigar os mesmos jogadores a estarem sempre jogando os mesmos jogos. E você muda. Um jogo é Christian, outro jogo é Cittadini. Um jogo é Jadson, outro jogo é Terence. Um jogo é Vitinho, outro jogo é Carlos Eduardo. Um jogo é Babi, outro jogo é Kaiser. Um jogo é Marcinho, outro jogo é Kelvin. Um jogo é Thiago, outro jogo é Zé. Um jogo é Abner, outro jogo é Nicolas. E a partir dessas mudanças, você vai refrescando. Você vai diminuindo a bagagem emocional. Sabe? Porque, porra, beleza. A gente tá jogando 11 jogos, 12 jogos com a mesma equipe. E essa mesma equipe, esses mesmos 11 jogadores, estão invictos. Da mesma maneira que a gente tá. Cara, ia criar um caminhão nas costas desses jogadores de pressão. Sabe? De, porra, caralho, cara. A gente tá aqui, a gente tá lutando, a gente tá tentando se sobressair e tudo mais. Os mesmos jogadores. Mas não. Então, a capacidade desse elenco de girar, de criar novas possibilidades, é muito boa. É muito boa. Então, acho que que a nossa diretoria de futebol precisa ser exaltada pelo elenco que foi montado. A gente começa a falar de campo e bola, né? Eu acho que a segurança defensiva é a base dessa invencibilidade também. Muitos, muitos torcedores, as galeras que acompanham o Atlético cobravam um time mais agressivo, um time mais artilheiro, um time com uma eficiência ofensiva maior. E eu acho que é uma cobrança justa. Eu acho que é uma cobrança certa. Levando em consideração que em algum momento você vai precisar ter essa eficácia mais apurada. Porque em algum momento você vai tomar um gol. E você vai precisar fazer dois. Talvez em algum momento você tome dois gols. Aí vai precisar fazer três. Em outro momento você toma três. E por aí vai. Então vai ser necessário. Essa cobrança vai fazer sentido ao longo da temporada. Mas enquanto a gente estiver conseguindo segurar, enquanto a gente estiver conseguindo evitar que nossos adversários tenham um desempenho altíssimo, se defendendo bem, se protegendo bem, evitando que eles tenham as grandes qualidades deles potencializadas, como a gente, por exemplo, não deixou o Diego Souza jogar, como a gente não deixou os pontos do Grêmio jogarem, da mesma maneira que a gente não deixou as qualidades do Havaí aparecerem de maneira mais explícita, eu acho que a gente vai a gente vai se estabelecendo aquela bela história. A gente está falando de invencibilidade, não de sequência de vitórias. O 0x0 nos mantém invictos. Obviamente, a gente quer ver gol, a gente quer ver chances criadas. Mas o 0x0 nos mantém, sim, invictos. Então, é exaltar uma defesa que foi montada, mas exaltar alguns personagens que fazem parte da história do Atlético. E eu falo, sim, de Santos e Thiago Heleno. Quando você tem Santos e Thiago Heleno, você potencializa quem está em volta. Naturalmente, você tem o Marcinho chegando agora e dando uma resposta muito boa, o Pedro que chegou na temporada passada, você tem o Abner que é um craque, um Zé crescendo, um Aguilar também, evoluindo na temporada. Mas eu acho que dois símbolos dessa... Tem o Richard protegendo tudo. Obviamente, é um sistema que conta com a marcação de todo mundo. Mas eu acho que esses dois simbolizam essa defesa tão forte que pode ser o carro-chefe desse Atlético tão competitivo. E eu acho também que existem pontos individuais de crescimento que precisam ser exaltados. E crescimentos que queimam extremamente minha língua, vocês sabem bem. Vitinho, crescendo absurdo. Deixando de ser um ponta só finalizador pra ser um cara que ajuda mais. Óbvio, ainda erra muito, ainda perde muito a bola, ainda perde muito os lances. Mas venho entendendo que é um cara que consegue entregar mais chances de gol à equipe, consegue incrementar mais suas atuações além dos gols. Obviamente, os gols são mega importantes. Mega importantes. Mas acho que ele precisava apresentar algo além dos gols. Um Jadson, outro que cresce absurdo. O cara vem flutuando, vem sendo um maestro mesmo. Aí você tem um Cittadini voltando a jogar bem, um Babi chegando bem, um Marcinho chegando bem, um Carlos Eduardo, um Carizinho, um Richard, um Pedro Henrique, jogadores que já deram uma resposta na temporada passada. Aí tem personagens que estão chegando, como é o caso do Terange. Tem personagens históricos, Nicão, Thiago Heleno e Santos. Então é um elenco com muita qualidade. Porque não adiantava você só ter número, né? Se você só tivesse número e seu elenco fosse ruim, tu tava fundido. Porque tem muito time que tem um elenco enorme. Inclusive, quando o time é ruim, a tendência é o elenco ser maior, porque vai contratando qualquer coisa pra buscar solução, essa solução não vem. Então, é curioso esse aspecto. E no final das contas, cara, e no final das contas a gente vai entendendo que todos esses pontos, e nem foi um vídeo de três pontos, só fui me argumentando mesmo, são extremamente relevantes pra essa invencibilidade acontecer, e é um feito relevante já até o momento na temporada, mas pra essa invencibilidade continuar. porque a gente não quer ver ah, beleza, não perdeu durante 12 jogos, agora pode perder não. Que continue, que continue botando Atlético vivo nas competições, fortes na disputa, porque tem muita coisa pra acontecer ainda na temporada, muita coisa mesmo.